O classicismo é um estilo literário que em Portugal teve início em 1527 e foi até 1580. Tudo começou quando o Sade Minas retoma da Itália e na Itália estava acontecendo o movimento do renascimento. E quando ele vai para Portugal, ele compartilha esse conhecimento com os escritores da época. O sismo segue um modelo entre o sentimento e a realidade. Naquela época eles não queriam que a igreja estivesse muito ligada com a política na época. Tão tal que a igreja foi dividida em dois, a igreja católica foi dividida em dois. Também o equilíbrio dos sentimentos e a beleza, a perfeição. Então eles admiravam muito a perfeição de algo, da natureza. E a prática, eles praticavam a mímese. Que são, a mímese é basicamente aqueles textos perfeitos. Quando o texto ficava tão perfeito, eles acreditavam que o texto ficava tão perfeito. Que não podia existir outro igual. Tchau! 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 Tchau!